Olá pessoal, eu estou aqui na Biofit hoje para falar com vocês um assunto muito importante, que é pilates. Algumas pessoas me procuraram para perguntar se o pilates é realmente bom. Bom, então eu resolvi fazer o vídeo para vocês. E primeiro eu vou falar para vocês o que eu achei quando eu comecei a fazer o pilates e como tem sido minha evolução. Então, primeiro eu comecei a fazer pilates porque eu sentia muitas dores na coluna e comecei a fazer RPG e a sequência de tratamento seria o pilates. Então, eu fazia minha musculação normal e ia fazer o pilates e realmente eu senti uma melhora muito grande com relação a minha postura, com relação a consciência corporal e também descobri que eu amo o pilates. E na primeira semana que eu fiz o pilates, não foi assim, ai gente, como é fácil, é fácil, é só o alongamento, que é o que as pessoas pensam. Na verdade, foi muito difícil, porque o pilates trabalha áreas do nosso corpo que nós não estamos acostumados a trabalhar na musculação. A primeira delas e mais difícil de aprender foi a respiração. Acredite ou não, eu não sabia respirar adequadamente para fazer exercício e no pilates eu aprendi. A segunda coisa foi contrair o abdômen enquanto respira para fazer o exercício. Pois é, todos os exercícios do pilates trabalham a consciência corporal e a contração do abdômen. Isso faz com que você fortaleça a coluna, os músculos da coluna. A terceira coisa, que eu achei difícil fazer, porque todo exercício que a professora fazia com a maior facilidade, eu tinha muita dificuldade de executar. Porque alguns deles necessitam de força, e força abdominal, porque eu não trabalhava esse músculo antes. O que eu posso dizer hoje é que eu não consigo mais ficar sem o pilates, certo? Então, eu estou aqui para mostrar um pouco do estúdio para vocês. Então, eu estou aqui para mostrar um pouco do estúdio. Então, eu estou aqui para mostrar um pouco do estúdio. Eu estou aqui para mostrar um pouco do estúdio. Então, eu estou aqui para mostrar um pouco do estúdio. Então, eu estou aqui para mostrar um pouco do estúdio. Eu estou aqui para mostrar um pouco do estúdio. Eu estou aqui para mostrar um pouco do estúdio. Eu estou aqui para mostrar um pouco do estúdio. Eu estou aqui para mostrar um pouco do estúdio. Eu estou aqui para mostrar um pouco do estúdio. Eu estou aqui para mostrar um pouco do estúdio. Eu estou aqui para mostrar um pouco do estúdio.